Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Edmar Você está no canal Peças Incríveis Seja bem-vindo E bora de mais um vídeo Vocês viram aí né galera Nós tem aqui um jato de areia caseiro Esse aqui é nosso compressor Entendeu? Cheio de ar Aqui ó, uma peça caseira Pra adaptar A nossa garrafa com areia Com rosca Tirei o biquinho daqui Tem um biquinho aqui né Então coloquei aqui um com rosca também E ele passa aqui vazado lá dentro E sai aqui Então é só vir e enroscar Olha o tanto que é fácil pra colocar ó Só vir e enroscou ó Ele é pra cima Dessa forma galera Aqui, se eu apertar aqui já era Se você quer limpar uma peça Que está bastante encardida Ou enferrujada Qualquer peça de alumínio ou de ferro Pra quem tem uma oficina de moto Pra quem tem um lava jato Dá sim pra usar no dia a dia Pra limpar algumas peças Então é isso aí Se inscreva Deixa seu comentário Deixa seu like E é isso aí Vamos mostrar como que foi feito O que que nós usou E vamos mostrar o resultado aí No final do vídeo Então é isso aí galera Nós vamos precisar né Vou usar duas tampinhas de refrigerante Vou usar um bico também Dessas aí de roda de carro Sem câmera Nós vamos ter que colocar né De um lado pro outro Igual vocês viram aí Música 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 Por que que eu escolhi usar o bico de rosa sem câmera? Olha, tá vendo? Aqui também tem uma rosca, ó. Olha, tá vendo? Aqui também tem uma rosca. 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 A máscara e luva. E agora em diante o nosso canal vai ser usar os IPI certinho, porque os inscritos andam cobrando muito. Galera, é isso aí. Muito obrigado aí pelas cobranças. E eu vou responder todo mundo nos comentários, galera. Aqui, né, nossa máquina de jato de areia. Ó. Sai realmente aqui, tá saindo muita areia. Olha aí, galera, a lima toda enferrujada. Dá pra vocês verem mais ou menos. Vamos usar ela, porque eu não tenho muita coisa aqui pra usar. Vamos bater o jato de areia aí pra ver o que vocês acham. Olha só, aonde eu bati lá na ponta e aqui atrás, onde eu não bati. Olha lá. Tá vendo? O meu compressor é pouco ar, né? Então não deu pra bater mais. Viu aí, galera? Como que funciona realmente aí o nosso jato de areia? Muito top, prático. Dá pra você usar aí no seu lava jato, na sua oficina. Então é isso aí, galera. Fica aí mais essa dica aí do canal Peças Incríveis. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixa seu like, deixa seu comentário pra ajudar o canal. E é isso aí, galera. Então não se esquece de se inscrever e até o próximo vídeo.